PRB, presidente, o PRB entende que segurança pública, não se trata o gasto com segurança pública, não é despesa, é investimento. E nós vemos que tem partidos que posicionam como se fosse um peso para o país investir em segurança pública. Por isso que o país está o caos que está. Então está na hora de nós termos a responsabilidade, guardado respeito a quem pensa ao contrário, de nós atuarmos como política de Estado e não política partidária, política de governo. Por isso o PRB, ele encaminha conscientemente o voto sim para aprovação dessa medida provisória.